Eu vou no shopping hoje, comprar um monte de comida, comprar brinquedo, comprar um monte de coisa Ah, não vejo a hora de chegar lá porque também inaugurou uma nova loja de brinquedo E tem um portal na minha frente Eu hein, que portal doido Será que é igual aqueles filmes de desenho? Não vou entrar aí não Ai, você tá doido Não vou entrar aí não Ai, na moral Querida, vem logo Eita Tá, bom, pelo ano que a gente sabia que eu vim aqui é o ano de 2002 Tá certo Ah, afirma Mostra, tô indo embora Deus, Deus Ah, sorte assim, cara, assim no... Sorte Oh, garoto Uma família de ciborgue, eu vou ser abenocido Dê ruim, dê ruim Não, eu sou um barulho Eita, eles vão Eita, aquele ali solta pro seu jato Oh, garoto Pera aí, calma-se, a gente não vai Fazer nada contigo não, relaxa, tá É sério? É, a gente é uma família de robôs do futuro Futuro? Eu duvido Então aquele portal lá é do futuro? É Então se eu cair lá dentro Eu vou saber qual é o estandinho da próxima alternativa diferente E se eu sou bonitão E se eu já tenho uma namorada super bonita É isso? Pera aí, deixa eu ver Um garoto Hum, qual ele é? Anos, anos, anos É anos, anos Não é dez anos pra você não, amigo Tá, mas o que vocês querem fazer aqui na Terra? É tipo duzentos Duzentos? É É, por aí Olha, a gente tá num tempo que nem existe mais humano Uh, que não existe mais humano? A raça foi extinta Mas, provavelmente já faleci, né, então Tá bom Mas o que vocês fazem aqui na Terra? Sejam bem-vindos Da minha Terra Aqui é a vila do Qual o nome da minha vila? Eu não sei Até hoje eu não sei Nossa Mas é a vila É uma vila muito legal Muito próxima Tem um maguinho que se não der Me mexer com ele Também tem um velhote que se não der Me mexer com ele E também tem meu papai Inclusive vai fechar a loja de brinquedos Tchau, moço Tchau, moço Pera, pera, pera Pera, pera Calma, calma A gente tem que fazer uma perguntinha pra você primeiramente Ok Algumas perguntinhas, claro Se você é pra casa em família Ou você tem uma pessoa Alguma criança da sua idade, mais ou menos Que não tem família Ah Eu falo que eu tenho papai Mas é É É o maguinho que me dá as coisas É, então A gente esquece Se ele tem família A gente não vai tirar uma criança Não, mas eu não tenho uma família O maguinho ele só me dá um pouco de comida E depois ele vai embora Ah, então sim, sim Você quer tornar o nosso filho? Filho? É, vamos, vamos É, vai tornar o ciborgue Vai tornar Virar um ciborgue? Exatamente Não, não, não Mas pera aí Eu vou poder voar igual vocês? Vou de novo, deixa eu ver Não Nossa Mas Você podia soltar a merda poluição, hein Agora eu entendi É que é diferente, né, claro Agora eu entendi Porque os humanos poluem Ela é bem, bem menos poluição Boa, pra gente ver Ah lá, tá vendo? Nem solta a fumacinha Tá vendo? Agora eu... Meu Deus do céu Meu Deus do céu É só que soltar Só pra você vir Só pra você... Tá bom, é só entrar naquele portal Lá da hora Ah, mas você aceita Seu nosso filho? Lógico que aceita Não tem papai nenhum Mas se tiver com... Tem comida lá Então eu aproveito Se for tornar ele uma máquina Dá um QI pra ele, por favor Tem uma comida tipo assim Sucata Sucata? Ah, mas eu vou virar um ciborgue Então quer dizer que eu vou comer Tá bom, a gente vai entrar nesse portal aí Vai direto pra... Quem quer entrar primeiro? Pode entrar Ah, eu tô lá primeiramente É, aqui Na verdade É, aqui Não, é só entrar, criança É só entrar? Tá bom, vai, três Vai vocês primeiro Que eu não tô com medo É só entrar, viu? Vá Tá bom, três Seja muito bem-vindo A nossa cidade É, será que é a cidade de vocês? Nossa Vamos lá no 4.500 4.500 Eu gostei Eu gostei É muito legal também Esse prédio aqui É da espiral Esse O que é aquele ali? É cabo? Cabo do quê? É de carro nos voadores? Ah, mas é É O que? É metrô também Na hora Tem um balão flutuando ali, mocho Tá, vamos, criança Depois você pode se empurrar Você pode usar a gente Pé depois Tá bom? Tá bom Inclusive Você entra aí Quero ver Só pra começar Ah, é uma É um campo gravitacional Me dá isso daqui Obrigado Que eu abro Dá licença Nossa Uh Gostou? E aí? Gostei, gostei Gostei, tô de prazer Entra Já vai entrar Já pode ir, né? Que eu vou Pegar o negócio ali Tá bom, tá bom Essa aqui é a base secreta De vocês Que vocês comandam a operação secreta Porque não tem nada de secreta Porque tem um buraco aqui Posso te saber? Eu acho que eles não conseguem ver nada Do seu lado Tem certeza? Ah, entendi Então, sua base secreta Tem um campo gravitacional super protetor Exatamente Exatamente Nossa, eu sou esperto Sou esperto Pronto, fechei aqui Tá, mas aí, criança Peraí, você quer planta de verdade Ou é uma planta holograma? É uma planta holograma Que daora A gente não tem mais tanta Ah, a gente não tem negócio de planta A gente não precisa Oxigênio mesmo? É, mano Tá, mas seja muito bem-vindo A nossa cidade Como eu tô respirando aqui? Pra você Eu preciso virar logo Vai, vai, vai Eu preciso virar logo Ai, tem oxigênio Como é que é? Ai, tem oxigênio Eu fiz a tampa Respiração de medo mesmo Como é que é? Aqui, eu vou virar Como é que funciona? Só você fica aí Que eu vou ligar ali a máquina E vocês já viram o robô rapidinho Mas por que vocês querem Tanto um robô assim? Vocês nem me explicaram? Ah, quer explicar Quanto eu vou ligar aqui a máquina aí? Então, é que a gente quer criar Um robô supremo Um robô supremo É isso? Vocês olham o seu Roger, meu irmão E o meu bonito dele Obrigada, eu sei, eu sei Tá bom, mas Nada, nada Eu falei que você É o modelo mais avançado Modelo avançado? Sim, eu não vou do meu ambiente Tá, essas coisas Tudo bem Vai, vai, vai Entra aí, criança Eu vou pôr Entra aqui Eu não vou levar choque não, né, moço Você só pode saber Então, mais um pouquinho Ai, tá bom N é aqui 3, 2, 1 Moço Eu tô sentindo uma coisa diferente Sentei alguma coisa diferente Tá esquisito Daqui a pouco você vai virar Não aguento nada, moço Ué Bate de novo Vai, vai se me bate assim Você sabe que eu sou mãe de metal, né Deixa eu ver aqui Ah, é verdade Eu esqueci E essa cara vai virar Não tá funcionando Agora tá Ih, tá tudo mais no jogo aqui Eu falei que era Que você não tinha feito direito Ai, foi sem que? Eu já falei Que isso? Que funcione, ó Eu virei um robô E aí, agora Eu posso falar igual Robô Você fala normal Robô 3000 Prazer Gostei disso Opa Que isso? Ai, meu Deus Vamos armar com a gente, tá bom? Tá bom Avisando Agora você Que não é robô creio Gente, que nem lata Eu sou lata agora Agora eu Sei lá Eu como então Parafuso E óleo Isso Sim Sim Muito bom Você vai gostar Você vai dizer suco de moleque Que era muito bom Nossa, mas É sério, sério Um parafuso com um caldo de óleo em cima Não É muito bom Não me fale, não me fale Não me fale, não me fale Ah, mas vambora criança Só tem que dar o upgrade em você, claro O upgrade? Não, não, não Eu não gosto de upgrade É uma criança comum Como todos aqui Vai doer Ué, tem que botar arma Tem que botar poderes E para você poder enfrentar depois Os outros bichos lá fora Ah, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, como que faz? Então vai, entra lá Ok, tem que entrar aqui de novo Vai, vai Tá bom, tá bom Vamos ver se você aguenta Uma arma dessa aqui, pelo menos Arma dessa aqui? Tá bom, tá bom, tá bom Vou ligar aqui Pronto, liguei E aí? Acho que... Vamos ver agora se você aguenta o tranco de uma arma Ah, tudo bem, tudo bem Calma aí, calma aí Já que ela é avançada Testa nela Calma aí, nela? Eu posso te dar em você, mamãe? Já que você Me adotaram Eu posso te dar em você De mamãe roubou E você e papai roubou? Exatamente Tá bom Pode, pode Funciona Funciona, funciona Gostei Eu falei nela Terminado Gostei, gostei Tá Quero mais um upgrade Eu quero mais um upgrade Bora, bora da arma Vamos ver se você aguenta dessa aqui Isso aqui é nuclear, tá? Nuclear? É, exatamente a lava Não, é nuclear não É lava, lava pura Lava pura Lava pura Vou ter uma arma de lava Ok, ok Liga em 3, 2, 1 Ih, eu esqueci Foi bom Vai dar pif Deu ruim Não, vai ver Acho que vai ser certo Vê, vê se agora você vai conseguir usar essa armadilha Tá bom Consegui 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 já Não, tá tendo certa É, mas não precisa ficar até sério em mim toda hora não, né, guri E a cabeça baixou por quê? Já instalou Que da hora Eu sou mais P2Kill Mas por quê? Porque eu sou o mini robô Mas aí todo mundo vai falar É que os seus metal foi montando a arma e você diminuiu Mas peraí Então quer dizer que vocês não tinham dinheiro suficiente pra fazer a criação do Robo Master? É isso? Nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver Ah, cheio Mas o legal é que eu tenho sistema de colhimento Gostei Tá bom, agora eu quero mais coisas Faltou verbo Faltou verbo Faltou verbo Tá bom, e agora? Vai, vou achar mais Ah, os poderes de trovão? Trovão? Depois de trovão? Vai aí Vai que liga aqui Essa cápsula aqui é ferida Vai logo Ela vai te dar uns Você limpou? Tá com cheiro de óleo Mas cheiro de óleo é bom Não gosta de cheiro de óleo Não gosta, não gosta Desculpa Eu limpei o chão com óleo Com óleo? Uhum Mas qual o sentido de você limpar o chão com óleo? Eu sei que ele já tá limpo Você vai sujar o chão São óleos diferentes, garoto São óleos diferentes Ah, sim, desculpa Ela vai te dar uma pequena varinha Vê se eu consigo testar, tá? Tá bom, me dá aí Aqui, ó Me dá Posso ligar? Pode, liga 3, 2, 1 Vamos ver se ele aguenta Ok Não, é um condicionado Não, é um condicionado Não, é um condicionado Ah, eu tenho que testar? É isso? Ui Poder, seu bebão Ai, não precisa testar em mim Só nele Desculpa Lightning Pulse Ih, eu tenho que usar em alguém É, tá com pife Eu tenho que usar em alguém Não funciona, não tem Tem teto aqui Tá com tem teto Tem teto Tem teto aqui Não funciona Vai, vai Não funciona Tá, mas será que o papel Vou voltar, não? Não, não, deixa ele lá Tá bom, toma essa Não funciona Só funciona isso Olha, eu preciso inventar aqueles robôs que você disse lá Agora que eu sou a arma suprema Mas Ih, eu não sei voar ainda Como que faz pra voar? Eu posso te levar, eu posso te levar Eu vou ter que te levar pra lá Pra você enfrentar eles Vai ser um pouco complicado É, mas você disse que eu sou a arma suprema, não é mesmo? Uhum Então eu vou conseguir enfrentar, tem certeza? Vai E se eu virar uma sucata, velho? Você Você jura que vai montar de novo, né? Uhum Tá bom, tá bom Peraí, por que eu senti que você tá Você tá mentindo, eu sei, eu sei Não tô, não Apareceu aqui agora há pouco na Eu sou a arma suprema, eu sei quando você tá mentindo, mamãe Eu não tenho um, não fui programada pra mentir Você foi sim É Olha só Quer ver como eu sei uma mentira? Você não consegue falar que o papai é bonito É verdade? Viu, 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 viu Eu fui nessa Tá, mamãe, vamos nessa Vamos enfrentar esses robôs E aí